Tu acha que não tem como uma pessoa mudar a dieta sem mudar um pouco o estilo de vida? É isso que tu quer dizer de certa forma? Com certeza, tanto que o meu propósito, eu digo que isso não é uma regra exatamente. Esse ano eu me comprometi a não fazer dieta, não fazer nenhum plano alimentar e ver até onde meu corpo consegue chegar sem contar macro, sem proibir comida, comendo tudo que eu quero, mas com bom senso, sem passar a mão na cabeça treinando, comendo as vetinhas de treino, indo lá fazer. Até onde meu corpo vai? Será que eu preciso estar lá calculando, restringindo? Porque é uma linha tênue, cara. Às vezes as pessoas, vai, uma adolescente que tá lá, ela para de comer chocolate porque não pode mais agora. O que isso faz na cabeça de uma pessoa, gente? A pessoa gera um problema pra vida, um distúrbio alimentar. Quantas pessoas falam de problema com comida? Eu não entendi bem, o que tu quer dizer, tipo, essa repressão de, tipo, tu não pode mais, às vezes é pior. Quanto mais restritiva a sua dieta, mais difícil é de você seguir. E as pessoas, quando começam a mudar de vida, elas não tentam fazer uma desconstrução de crença. Ah, o que eu tô comendo que não é tão legal? O que eu tô comendo que é bacana, que eu posso reforçar? Não! Me dá uma dieta e vamos seguir. E isso pode gerar um problema pra pessoa. Ela pode começar a virar uma calculadora ambulante, ela pode ter ódio. Quantas pessoas, meu, tem ódio de fazer dieta, seguir um plano alimentar, cuidar da saúde, porque associaram a sofrimento. Então, eu tentei ir um pouco de contramão a isso, soltar essas regras. Então, ai, como assim não pode? Óbvio que eu posso, mas me proibir agora de como é que eu quero ver. Mas, basicamente, tentar entender e botar na responsa do bom senso. Tá. Deixar a autorresponsabilidade e determinar a minha alimentação. Mas o que que tu precisa pra ter esse bom senso? Você precisa primeiro saber um pouco de nutrição. Então, não adianta. Se você não sabe a diferença de comer de refeição livre, vai. Um hambúrguer e uma pizza, você não tá pronto pra isso. Eu acho que eu não sei a diferença. Não, é, o lance da... Porque, por exemplo, o hambúrguer, ele tem mais proteína. Tá, tá, isso não sei. Ele vai ter menos gordura, então. Tá. Quando você compara ali, um hambúrguer você come... Você tá satisfeito ali com proteína, com equilíbrio de macro legal. Às vezes, uma pizza de queijo, você come mil calorias, mil e quinhentos calorias, você nem vê. Então, você tem que conhecer... Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei. Você tem que conhecer um pouco de nutrição. Você tem que saber porque que você tem que comer brócolis ao invés de uma bolacha. Senão, não dá pra você botar a responsabilidade de uma pessoa que ainda não conhece mais sobre isso. Esse é meu papel na rede social. Então, vira e mexe, tô falando. Pô, qual que é a diferença de pás de amendoim, do leite condensado? Porque você tem que ter esse... Tu tem que saber o mínimo, porque senão a pessoa fala, eu tô fazendo dieta intuitiva e ela tá almoçando traquinas. Exatamente. Exatamente. É o mesmo problema do tal do body positive. O que que é isso? Que é... Vamos falar o body positive teórico. Você tem que se respeitar enquanto indivíduo, o seu corpo é digno. De forma alguma, você deve se desrespeitar. Você merece usar a roupa que você quer. Eu não sei o que que é body positive. É uma forma de pensar... É se você aceite, tipo, sendo acima do peso? Não. Não. Mas as pessoas... Telefone sem fio, né? A ideia do movimento é gerar o respeito, pô. Você pode ir... As meninas, garotas, muitas não vão na praia porque se sentem indignas de estar de biquíni na praia. Tá. Isso é uma coisa extremamente cruel. E o body positive vai lá e vai falar, não, gente, você é digna de estar aqui. Você merece respeito. Você tem a dignidade de ir a uma academia, mesmo sem estar trincada. E você precisa respeitar o seu corpo. Aí a galera vai lá e dissocia. Se ame do jeito que você é. Aceita isso aí, não muda nada. E eu tô orgulhoso do jeito que eu tô. Eu tô em obesidade grau 2, mas tá tudo bem. Eu sou linda. Calma. Distorceram o movimento. Né? Alimentação intuitiva, a mesma coisa. Alimentação intuitiva tem 10 princípios que regem. Um deles é, nutra o seu corpo com uma alimentação gentil, mas nutra o seu corpo. Então, é óbvio que eles não vão negar alimentação saudável, a importância de preferir comida saudável a ultraprocessadas. Mas o cara vai lá que não sabe do que tá, não sabe muito a diferença. Vou viver de intuitiva. Minha intuição manda meter dois dogão de manhã, cinco litros de coca e tamo junto. A minha intuição é essa. Não, sua intuição não é essa. Você não entendeu o movimento. Então, esse é o perigo da alimentação intuitiva. Por isso que você tem que aprender sobre e escolher viver assim. Na intuição, ouvindo o seu corpo. Senão, você acaba bloqueando, sabe? Que sinais que o corpo dá? Os primeiros são a fome e a saciedade. Tá. Então, a gente se distancia. A gente se distancia porque tem horário de comer. A gente se distancia quando você é criança, quando você é bebezinho. Pô, bebezinho, olha como ele é intuitivo, gente. Ele chora quando tem fome, quando quer ir no banheiro. Ele sabe exatamente o timing. Quando ele não quer mais comer, ele cospe a comida. Isso é totalmente porque ele tá na intuição. Até começar. O filho, come mais. Vai fazer despeito pra tua avó. Pô, tua avó fez um bolinho. Come o bolinho da avó. A criança já começa a perder esses sinais. Se desvincular deles. E aí, começa a fome emocional a interferir. Você come mais. Você se desvincular do teu próprio corpo. Você não se conhece mais. Então, a grelina, nosso hormônio da fome. Quando deu o apito, você já sabe. Tá estressado. Tá nervoso. Começa a sonhar com comida. Por quê? Tá com fome. Ah, não. Engana a fome. Vou tomar aqui um cafezinho pra enganar a fome. Ah, eu vou comer um negocinho aqui pra enganar a fome. Não mata a fome. Chega a noite, batata. Pega e assalta a geladeira. Certeza. Vai lá e descompensa. Por quê? Não escutou o sinal principal. O teu corpo tá precisando de comida agora. Então, uma hora ele vai descompensar. Outro sinal. A leptina, nosso hormônio da saciedade. Quando deu, gente, você sente seu corpo sufadinho. A saciedade, tem os graus, né? Aí você vai aprofundando. Tem grau, a saciedade confortável, a saciedade desconfortável. Que é quando você fica empanzinado, tem que dormir. Você passou do pão da saciedade. Quando você se sente saciado, o que o teu corpo tá te falando? Filho, pode parar. Já deu. Tá tranquilo. Quando você escuta a fome e a saciedade se reconectam com esses sinais, você já tá num caminho muito bom. Porque você já acabou ali com os exageros. Você, teoricamente, já poupou muitos dos excessos que acontecem por renunciar isso aí. Entendeu? Então, a alimentação intuitiva se baseia muito nesses dois. Mas aí, o problema da questão da saciedade já começa que a comida é muito gostosa. Tu... Mano, tu não consegue parar. Porque, tipo assim, ó. Tem uma hora, tu vai num rodízio de... Outro dia eu fui... Antes, eu dei uma hipercompensada antes de começar o desafio, né? Você... É, então. Fui num rodízio de hambúrguer. Ah, eu acho que eu sei. Abri um em balneário. Tô louca, peraí. Como é que é o nome, pô? Smash. Ai, não é. Mas eram uns smash, cara. Irmão, eu comi... Eu comi muito. Eu comi, tipo, 11. Mano... Porque você ia pra restrição logo em seguida. Isso. E porque eu tava meio nem aí também. Tipo, eu sou magro, então foda-se. Sei. É fácil. Sim. A minha vida é boa nesses aspectos. A sua vida é boa. A sua vida é muito boa. É muito boa, pô. Inclusive, hoje a gente foi no nutricionista e a gente... Tipo, o Gabriel tem um percentual de gordura melhor que o meu, né? Menor, no caso. E eu tô mais astérico, porque eu junto gordura aqui, ó. E não aparece, velho. E o abdômen fica rasgado e foda-se, velho. Mas a genética tem seus preferidos. Pô, obrigado, velho. Mas me fez um narigão pra compensar que tá tudo bem. Não, é. Toma lá da carne. Toma lá da carne. É, assim. Comida, gente, vai ser prazer. Às vezes você vai comer emocional. Porque o que é a fome fisiológica? Vamos começar a brincadeira. Fome fisiológica é isso que eu tô te falando da intuição. Tô com fome e vou comer. Terminei, tô satisfeito, parei de comer. Fisiologia é sobrevivência. Só isso que tem? Não. E a fome social? Que é quando você tá sem graça ali, você tá tentando entrosar com a galera, você pega ali o biscoitinho da festa, você vai tentando conectar. A mesa tem isso de, vamos aqui, escola todo mundo junto, vamos conversar em torno da mesa. Isso é histórico nosso. Tenha fome de hábito. Meio dia, hora de comer. Isso tudo é hábito construído e tem a famigerada, fome emocional, que é aquela que entra no nosso sistema de recompensa. Vai acontecer de você comer demais. Só que a alimentação intuitiva, ela propõe umas reflexões muito legais. Até que ponto é prazeroso, de verdade, você se empanzinar? Não é bom. Eu não sei, as pessoas acham que é bom, porque quando você tá comendo, tá bom. É que aqui é bom. Isso. Aqui? Só que vai descer. Aí não é bom. E quando descer, acabou, cara. Quando descer, você fica mal. Às vezes, eu falo muito com o público feminino, temos a galera da tropa também, homens, mas as mulheres, putz, ficam muito tristes, gente. Fica estufada. Aí fica martirizando. Fica aquele, ai, eu comi demais. E agora, será que eu tô inchada? Será que eu engordei? Ou fica empanzinado? De que ponto isso é satisfatório? E a satisfação, valeu a pena? Às vezes, você vai ter que dar com a cara na porta pra ver que não vale a pena. Quando você vive a alimentação intuitiva, você bate muito com a cara na porta. Então, eu posso comer, hoje eu escolhi comer essa sobremesa aqui. Comer a saciedade? Sei que ela veio, mas vou ignorar, porque o bolo tá muito gostoso. Vou comer mais. Pô, chega no final. Mas esse alimento, ele nunca dá saciedade. Tipo, o alimento hiper, hiper, hiper palatável, tipo Nutella. Velho, se eu quiser, eu conseguiria comer quatro potes de Nutella facilmente, pô. Sentindo-se saciado. Sem se sentir... Sem me... Tipo, eu acho que se eu quiser, se tu me garantisse que eu não fosse morrer, eu conseguiria comer dez, pô. Não, isso é... É que assim, né? Vou te falar. A alimentação intuitiva tem os princípios dela. O comer, viver sem dieta, tem as suas regrinhas. Se você vive na alimentação intuitiva, você não vai fazer isso porque o princípio de nutrir o corpo já vai contra. Sim. Né? Então, você tem que... Você deve ter respeito pelo teu corpo, às vezes você vai querer um alimento hiper palatável. Mas isso que eu digo, é difícil observar a saciedade num alimento hiper palatável, tipo... É porque aí, teoricamente, você vai fazer uma refeição antes, envolve a parte de nutrir o corpo com estratégia. Porque se você for só comer coisas que a sua intuição manda, você cai naquela falasse que a gente começou do começo. Pô, se a minha intuição me manda comer Nutella, eu vou meter Nutella. Não, porque você tem noção de que isso vai gerar um malefício. Então, se você quer a Nutella, quer a Nutella? Quero. Então, beleza. Vamos comer um almoço equilibrado, vamos comer a Nutella depois. Sinta. Mindful eating, que é aquela prática de se conectar com o alimento. Comeu rápido, você não sentiu nada. A intuição foi pô, beleléu. Você não se conectou com o prazer. Sentir prazer comendo é válido, inclusive é normal. É açúcar, é gordura, vai gerar. Come devagar, sente a Nutella, como que é a textura dela no seu corpo. Existem várias perguntas que você pode ir fazendo. Come longe do celular, sente o prazer. Quando você tá prestando atenção na comida nesse ponto, vai chegar uma hora que você vai falar, não, tá, tá show já, não precisa mais. Mas é muito complexo no início, porque às vezes você vai se passar. É uma construção, como tudo é, né? Mas se você se conecta, eu imaginei que isso seria impossível, porque eu sou muito doceira. Mas hoje em dia eu vejo que o brilho do alimento, ele para de brilhar tanto, ele sai daquele pedestal. Quando você come ele todos os dias ou pode comer. Então, é essa conexão com o alimento. Você começa a ver uma alfaz do mesmo jeito que você vê uma Nutella. E aí não tem por que exagerar. Tá tudo alinho. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.